Eu comecei a modificar e eu ia fazer um teste, porque eu tinha um quartinho, então o pessoal ia jogar, eles que experimentavam, eles que testavam o jogo. Aí eu falei assim, agora tem um time do Flamengo, o pessoal, nossa, tem um time do Flamengo, agora tem um Corinthians. Pronto, aí ia botando os times, quando completou os 20, eu falei, vou fazer um campeonato agora, para fazer um campeonato brasileiro, né? Todo mundo gostava, cada um escolhia um time e começou a fazer uma liga, tipo, com todo mundo, na lojinha. Na lojinha, o pessoal modificando a potência do jogador. Esse é o que? Era o Pro Evolution, o Inilever? Era o Inilever 10. É o Inilever 10, é o japonês, é o japonês. O pessoal gostava muito do Inilever, que parece que ele era mais rápido que o PES. O PES começou a ficar mais lento, por causa do pessoal fazer os comandos dos dribles, né? Aí pronto, eu comecei a modificar, assim, e era o dia do meu aniversário, eu falei, pronto, vou lançar o campeonato do meu aniversário, fazer um campeonato só para comemorar, né? Aí eu falo que do dia 29 de setembro é o dia do Bombapete, que é exatamente o meu aniversário. Quando eu fiz o campeonato, que o pessoal começou a jogar e perguntou, qual vai ser a premiação? Eu peguei, aí eu não tinha pensado em nada de premiação, era só para testar o jogo em si, para ver se está tudo certinho, porque às vezes tinha um ou outro jogador que fazia travar o jogo todo, então num campeonato é mais fácil você testar. Aí foi quando o pessoal perguntou, e a premiação? Aí eu não pensei. Aí eu estava passando pela cozinha, eu vi que minha mãe estava fazendo chocolate, eu peguei umas bombas de chocolate, botei num saquinho, embrulhei e falei assim, ó, quem ganhar o campeonato vai ganhar as bombas de chocolate. Ficou. Aí pronto. E tipo assim, eu não tinha pensado no nome da modificação, foi a galera que falou geral, a galera falou assim, nossa, é Copa Bomba, começou a chamar de Copa Bomba porque ganhava bomba de chocolate. Aí ficou no bairro, ó, Copa Bomba, aí a galera direto jogando porque queria ganhar a bomba de chocolate, entendeu?